Olá, boa tarde, você veio para a pesquisa, entendi, você está ciente das perguntas, você já assinou o contrato, tudo bem, as suas respostas já serão anônimas, não se preocupe, mas seja sincero, eu não vou te julgar, tá, e eu não vou falar quem é você, jamais faria isso, então, já vou anotar aqui, sim, primeiro a gente vai começar com o básico, os seus dados que ainda não foram preenchidos lá naquele contrato, sim, eu acho que já foram umas 15, 20 mil pessoas que responderam as suas perguntas, pronto, aqui, bom, seja sincero, eu vou saber quando você estiver mentindo, vamos lá então, vamos lá então, primeira, sua idade, seu CPF, a precisão do CPF, porque precisa, ok, essa caneta não está mais pegando, vou ter que trocar, acho que vou usar um lápis mesmo, que é mais fácil, pode repetir, bom, quando foi o seu último namoro, ou se você está atualmente, você superou isso, você já colou em prova na escola? Você já brincou 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 na escola? Hum? Hum... 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 Você já foi pego tendo relações sexuais? Você já experimentou líquidos que saem do seu corpo? Você já traiu? Você já traiu? Já foi traído? Você já tropeçou no meio da rua? E ficou com vergonha de todo mundo olhando pra ti? Você já segurou um peito porque estava no meio de pessoas e ficou com dor de barriga depois? Você já ficou sexualmente atraído em um ASMR? Você já teve sonhos eróticos com alguém que você assistiu ASMR? E aí? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Esse morro tá perdido Você Calma aí Você votou pra mamacita sair do Big Brother? Calma aí 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 Você nunca cometeu erros? Você não perdoa a Karol Conká? Por que? Se você já cometeu erros também... Entendi. Você já levou um fora na frente de várias pessoas? Desculpa. A última pergunta agora. Você mentiu nesse questionário? Muito obrigado. Acabaram as perguntas. E como já disse, vai ser tudo anônimo. Ninguém vai saber quem é você. E você pode sair por ali. Muito obrigado. Meu Deus, é igual os crentes. Dizem mesmo. É o fim dos tempos. Todo mundo vai acabar. Próximo. Ao fim dos tempos. Estimulado. Estimulada. ок E aí